Fala aí galera ligado aqui na Game Instructor, beleza? Aqui quem fala com vocês é o André E hoje galera, eu tô flutuando aqui em cima do helicóptero pra gente ver que o GTA é meio bugado Então, não se esquece de deixar o like monstro Só por eu mostrar esse bug aqui pra vocês e mostrar pra vocês que dá pra vocês ficar em cima da hélice Fechou? Galera, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês todas as localizações de minas que a gente tem aqui no GTA A gente tem uma aqui, ó, do lado do aeroporto de St. Shores Do Trevor, tá vendo, ó Do lado galera, o aeroporto aqui do Trevor A gente tem uma mina abandonada bem aqui, ó E essa daqui galera, ela é muito parecida com aquela lá que eu já postei uma vez pra vocês Porém, essa daqui não dá pra você entrar Tá? Não tem nada em volta, assim Tem até uns detalhes bacanas, algumas coisas assim Mas não dá pra você fazer muita coisa Dá pra você ver aqui, ó, que é uma mina fechada, não tem um aviso, não tem nada A outra lá, ela tá muito, muito mais real mesmo Então essa aqui é uma das minas de ouro do game Eu vou mostrar aqui pra vocês que não dá pra estourar a porta Então galera, pra quem gosta de ficar explorando games, isso aqui é uma curiosidade bem bacana Eu não sei se ia ter alguma missão aqui dentro, alguma coisa assim E acabou que a Rockstar desistiu, não sei, né? Vai lá saber Não tem como saber Inclusive no GTA Online tem um bug Que aí você consegue entrar aqui dentro dessa localização, tá? Depois eu vou postar aqui pra vocês Que aí fica mais bacana, fechou? Então, sabendo disso, primeira mina secreta abandonada Já deixa o like e mostra aí Se você não é inscrito no canal, se você é novo aqui Já se inscreve aí embaixo e já ativa o sininho Se você já é inscrito e não ativou o sininho Não se esquece de ativar agora, fechou? Então Só pra vocês verem que não abre Agora galera, a gente vamos pra uma mina muito mais da hora Aqui em outra localização Que eu já vou mostrar pra vocês também E essa mina, galera, dá pra você entrar nela É muito, muito louco mesmo Eu vou correr lá pra dentro pra mostrar pra vocês Muito show de bola Não é muito longe uma da outra, tá bom? Então aqui dá pra você ver aqui que é muito, muito top mesmo Galera, aqui no canal a gente tamo fazendo um negócio aqui Que é... A gente tamo mandando salve pra todo mundo Que escreve aí embaixo nos vídeos Hashtag GN50K Porque a gente quer bater 50 mil inscritos Demorou, família? Então se você quer receber um salve aí no próximo vídeo Não esquece de comentar aí embaixo Hashtag GN50K Comenta tudo junto, tá? Esquece não Fechou? Então vou mandar um salve aqui pro Kenzo Mastani Pro Michael Wazowski Pro Blue Filmes Vitoca O Sen do Hacker O... Calma aí O Nicolas Nicolas Vou mandar um salve aqui também pro... Cadê aqui? Pra Má Isso E já era É isso de salve por hoje Fechou? Agora eu tô aqui procurando a outra mina abandonada Eu acho que ela tá aqui embaixo, galera Eu tô dentro do helicóptero aqui, ó Que é pra eu poder explodir a porta de entrada Essa mina, galera Ela fica meio escondida aqui, ó Tá vendo ali, ó Bem ali no cantinho Ali tem uma porta Eu vou ter que explodir aquela porta Pra eu poder entrar, ó Tá vendo onde eu tô aqui, ó Tô bem aqui, ó Eu tinha marcado errado no mapa, ó E aí você tem que explodir aqui Pra você poder entrar lá Então Pera aí Eu vou até parar o helicóptero aqui Pra eu mostrar lá primeiro pra vocês os detalhes, tal E tudo mais E depois eu vou explodir essa entrada aqui Pra gente poder entrar Essa daqui, galera É uma mina muito mais completa, tá Olha a diferença aqui Ó Tem um barril de óleo aqui, ó Sei lá o que que é isso, ó É um barril de óleo Tem uns pesos aqui Coisa de mina mesmo, entendeu Bem, bem show de bola mesmo Essa daqui é muito mais real Muito mais bem feita E o mais bacana, galera Dessa daqui É que dá pra entrar Tá bom Eu já fiz um vídeo uma vez Falando dessa Dessas minas abandonadas, né E o pessoal falou que era mod, né Porque eu não conseguia entrar e tal E aí eu dei uma olhada E na antiga geração Você não consegue entrar nessa mina Ela é uma mina fechada Já na nova Ela é um local Novo, tá Então você pode entrar lá Bem show de bola mesmo Calminha aí Calminha aí O bicho tá ruim de mira aqui Ó lá Agora sim, ó Caraca, não destruiu não a porta Deixa eu ver aqui Se eu consigo destruir ela de outro jeito Opa, opa Dá a volta Ih, não Morre não, morre não Morreu não Deixa eu jogar uma granada ali Que eu acho que vai ser mais fácil Do que tentar de novo Com o helicóptero Aí, agora abriu, galera Olha que top, galera Deixa eu ver se essa daqui Tem lanterna Tem lanterna Essa eu não lembro Onde liga a lanterna, galera Aí, ó Olha que muito louco, gente Tem uns barril de óleo aqui dentro Tem muita coisa top aqui dentro, galera E aqui dentro é grande mesmo Olha que show de bola Isso aqui, galera É bizarro É bom demais de se ver Essa mina abandonada Você tem, inclusive, aqui Que escolher, né Entre alguns locais Que vai ter uma bifurcação Ali na frente Então, meu Isso aqui é top Eu acho que ele também tem na GTA Na versão de PC Né E eu acho que ela só saiu também Na geração de Xbox One E de Xbox 360 Não De Xbox One e PS4 360 não 360 e PS3 Que seria uma antiga geração, né É Você não tem acesso a essa mina A mina é fechada Tá bom Eu não sei se depois de alguma DLC Alguma coisa assim Eles liberou acesso a essa mina Mas hoje em dia Pelo que eu vi aqui no No que eu joguei aqui na casa do meu amigo Não tinha, galera Meu A mina é muito grande Você consegue entrar aqui no GTA Online Então, meu Deixa o like monstro aí, galera Deixa o like monstro mesmo aí Que isso aí ajuda demais A gente E se você quer receber um salve Não esquece de comentar embaixo Hashtag GN50K A mina é muito grande Se você vier com Com a moto Você vai acessar ela bem mais rápido Mas ela tem um limite aqui Tá vendo Eu não sei porque a Rockstar fez isso Talvez tenha sido pra fazer alguma missão nova Alguma coisa assim Mas galera É show de bola Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Hoje tá Locais secretos De minas de ouro abandonado Então eu espero que vocês tenham gostado Não esquece Se você gostou Deixa o like monstro Afunda o botão do like aí E se você não é inscrito no canal Se inscreve Se você já é inscrito Ativa o sininho Pra você ser notificado Sempre que sair vídeo novo Vamos ver se esse portão aqui Ele quebra Que nem aquele inicial Acho que não hein galera Sem chance Beleza então E falou